E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos de Eurotrux Simulator 2, vamos aqui fazer mais uma viagem com o nosso novo DAF XF 2021 E dessa vez, vamos levar vigas de madeira, vamos de Viborg para Kovola, bora pegar aqui então, vamos lá Já vai chegando deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal do Luan Gamers Um canal que também é focado em Eurotrux Simulator 2 No vídeo anterior, vocês viram que eu comprei esse novo DAF, o XF 2021 Um caminhão novo adicionado aí no jogo de graça para gerar o que tem o Eurotrux Simulator Agora eu vou pegar aqui uma carga, já está aqui já Nosso pauzão Vamos pegar aqui Esse caminhão está top, já show de bola Bora dar ré aqui, tranquilão, de boa, bem de boa, de boa Aí sim, aí sim, bora encaixar aqui e partiu mano Precisava do mapa aqui para eu saber a saída, a saída é lá do outro lado, né, então vambora Vamos virar aqui de boa Opa Vamos virar aqui, bem tranquilo, saindo aqui Aí sim Dá uma paradinha aqui, rapidão Aí sim, hein, show de bola Show, bora Fazendo aquele printzão Vamos sair aqui de boa com a nossa carga Ninguém aqui, ninguém lá Não é uma viagem muito grande, é uma viagem bem de boa, bem tranquila Tem esse DAF XF aí Com esse painel digital muito legal Saiu aí depois da atualização, né, 1.43 É praticamente um presentão de Natal Pra gente, né, que joga o Aerotrote Simulator 2 Então, fiquei muito feliz aí Com esse caminhão aqui, o DAF Toda vez que o Encoco chego aqui perto desse trilho de trem O trem sempre passa, então pelo visto está programado mesmo Toda vez que você se aproximar O sinalzinho vai fechar e o trem vai passar Aqui eu vou no estilo bem padrãozão mesmo No estilo simulação Sem andar igual um maluco Tem muita gente que anda igual uns doidos No Aerotruque Tá muito rápido O cara parece que está jogando Fórmula 1 Daqui a pouco estaríamos pegando a rodovia O Aerotruque Eu estava vendo lá na comunidade, lá onde eles postam As novidades Agora, tipo, se alguém for querer comprar um caminhão Na vida real mesmo, né Ah, eu quero comprar um caminhão DAF, mano Mas eu queria Dar uma testada Eu queria dar um molezinho antes de eu comprar um caminhão Então, aí você, tipo, vai lá na concessionária A concessionária DAF Você chega lá no site Pelo site, tá É pelo site Então, no site da concessionária DAF E lá Os compradores poderão fazer um test drive virtual, mano Pois é Agora, você vai poder Antes de você comprar o seu caminhão Na vida real, tá Você vai poder dar um rolezão No site, né Um rolezão virtual Então, isso é muito bacana Você vê que o avanço, né O que o Aeroturque Simulator 2 está tendo, né Agora, eu não sei se isso é somente no site da DAF Você vai ter só no site da DAF Ou você vai ter também em outros sites, né Das concessionárias Da Volvo, Scania Vai ser bem top, né A pessoa vai poder fazer um test drive virtual Vou poder testar antes o caminhão Dar uma olhada no caminhão Eu acho que isso já era pra ter muito tempo, cara Quanto tempo o Aeroturque já tá aí, já Né Então, isso Isso já era pra ter acontecido Agora que o Aeroturque foi reconhecido, né Pelas marcas As marcas entenderam A importância do Aeroturque Simulator 2 E agora Quem for comprar o caminhão DAF Quem for comprar um caminhão mesmo Na vida real Vai poder Fazer um test drive virtual No site lá Vai poder olhar os detalhes do caminhão Tudo isso Bacana Depois eu vou dar uma olhada lá Eu vou comprar um caminhão Vou comprar um NAF Quer dizer A gente compra o caminhão E tipo Já mora dentro dele, né O valor de um caminhão Hoje em dia É o valor de uma casa, né Então Pronto Você compra o caminhão E mora dentro Tava falando com Com meu pai Uns tempos atrás E Falei assim Pô, eu vou comprar um carro Vou comprar um carro E vou morar dentro do carro É o valor de uma casa praticamente, né Os preços aqui No Brasil Realmente É tudo alto Então Não dá Por cara Às vezes, né Não dá Pra Comprar um carro, né Mano Lá nos Estados Unidos Você compra Você compra um carro Com mil dólares Ou menos Menos de mil dólares Você compra um carro, né Agora aqui Pô Aqui No Brasil Você vai comprar um carro Com mil reais Não O máximo que você vai comprar É um carrinho de mão Eu acho que nenhuma carroça Nenhuma carroça Você compra Por mil reais Mano Que fora o cavalo, né Mano Fora o cavalo Aí pronto Só o cavalo Só o cavalo Da carroça Já é o preço De uma casa Aí você vai fazer o que? Você vai morar dentro do cavalo Vai morar com o cavalo Vamos parar aqui Pra gente conferir Os nossos documentos Vamos aqui Tudo certo, doutor? Tudo certo Tudo em ordem Tenha uma boa viagem Queria fazer um print aqui Mas quando visto Quando visto O negocinho não vai ser Eita Eita Ah, tá Ah, esse é o print, né Tá bom Arranhei ele A pintura já Bora A galera que tá chegando agora, mano Tá chegando agora Deixa o like Se você que ainda não se inscreveu No canal Se inscreva no canal Aqui tem vídeos diários De Oro Trick Simulator 2 Tem vídeos também De Forza Horizon Vai ter vídeos De Buzz Simulator 21 De Buzz também Vou trazer De Buzz Relaxa, relaxa Acho que vai dar tudo certo Fiquei praticamente quase que um ano Às vezes a galera fala Pô, mano Você tem 10 mil seguidores Ah, eu sei, mano Mas, cara Fiquei um ano sem fazer vídeo Um ano sem postar nela Aí o YouTube Jogou meu canal na gaveta, mano Então, bora recuperar o tempo perdido Ó o tetozinho ali, ó Bonito, né Galera, eu tinha o volante Ai, caralho Foi mal, foi mal Eu tinha o volante G27 Mas eu acabei vendendo Me arrependo Mas o volante já tava pedindo socorro Já tava ruimzinho Já O volante já não tava muito legal Tava dando uns engasgos No acelerador No freio também E eu não tava sabendo Como abrir, né Era muito complicado Acabou que Eu acabei deixando pra lá Epa, passei Passei, passei Passei Deu por aqui Bora Chegamos rapidão, hein Dá pra fazer um print aqui Com essa casinha aqui Tem tão legal Acho que dá Qual que é o Acho que é o 11 Não, acho que é o 10 Aí É o 10 Dá pra fazer aqui Fazer um print aqui Talvez eu vou usar Essa imagem aqui Uma casinha bonita Aqui, né Essa aqui também É topzinho Ah, vai ficar fazendo Print de tudo agora Que tá tão bonito Chegamos Galera, eu não vou estacionar porque eu estou sem volante e estacionar no teclado Não é muito legal Então é isso, rapaziada Ficando por aqui Muito obrigado, manos Deixa o like aí Se inscreva no canal E até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau